Se fosse para banir um personagem, entra sempre com a Seri, porque o Nautilus? Não, seria o Nautilus. Ou seria o Ecarim ou o Gragas? Um dos dois. Yumi? Não. Não, gente. Ai, que droga. A gente vai ter uma Serafine mid. Ai, por que a gente tem uma Serafine mid? Pelo menos a gente tem um Jax jungle. E aí o nosso dano vai ser daí, porque a gente não vai dar dano. A gente não vai dar dano, não. Eu acho que esses dois caras estão duo. Então, eu sabia que esses dois caras estavam duo. Os dois jungle e os dois top players estão no duo. Ai, gente. Tô tão triste que a gente não é Serafine. E a gente não vai ser gancado pelo nosso jungle. O inimigo vai. Mesmo ele tendo duo, ele ganca. Esse vir é considerado o pior day carry do jogo? Nem de perto. Com a build que ele tá fazendo e o dano que ele tá dando ao bit game, nem de perto. Até porque se ele fosse o pior day carry do jogo, não teria tanta gente jogando Jax Road hoje em dia. Ai, é chato jogar contra a Senna nos primeiros níveis. Eu não tenho range pra pegar ela. Você tem que entender que o pior day carry do jogo, ele não pode ser bom em nenhum momento do game. Ele não pode ser minimamente forte. É early game, mid game ou late game. E o Kog'Maw, ele é? O foda é que elas têm muito dano. A gente não troca com ele early game. Ele não caça mais draw. Vou ficar mais suave pra pegar um, dois. Draven e Kaliça sempre foi muito específico. Mas isso não os torna fracos. Só específico. Ele caiu. Esse papo. Ele caiu depois dos três minutos. Ah, lucky. Elas vão fazer o arong dele. É o jungle que tá aí? É. Quando eu tiver minha bota, acho que eu vou conseguir fazer mais alguma coisa. Tá. 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 Foi uma ótima resposta. Foi uma ótima resposta. Eu vou fazer a minha bota branca. Porque a Mina tá de gelinho. Essa bota, ela vai me ajudar contra o gelinho dela. Elas também estenderam muito a troca. Elas saíram, tipo, daqui pra cá. Acho que a gente não ganha a troca sem o meu Ignite. Espera ele voltar. É. Eu não quis rucar ela ali, porque ela não vai ficar de peito aberto dentro do mato, velho. Tem que ter alguém aqui. Se fosse um outro boneco, eu ensinava um Israel, a gente estourava ela dentro do mato. Eu acho que o Grey está aqui ainda. Verdade, né? Ela não tá de gelinho. É, não é true. É, eu falei que ela tava de gelinho, mas aí depois eu mito que ela tava de intro. É verdade. Essa bota, ela vai ser boa. Ele vai fazer healar de qualquer forma. Minha bota vai ser boa pra isso. Na hora que esse imbecil fizer healar, aí vai pegar. Eu queria tentar ir mid, mas... A gente não tem dano pra matar essa KO. E ele vai dar B, e aí eu poderia ir top. Só que cadê o Singed? Ele tava dando... Troxy aqui atrás. É, o Singed deu B. Não tem nada pra fazer no mapa, velho. Eu vou pegar XP. Mas eu não sei porque ela tá de ímpeto. Tão usando ímpeto pra Senna agora? Eu não tô vendo mais Senna em canto nenhum. Nem a The Care, mas... E eu não tô jogando também, então eu não... Não sei o que estão fazendo. Tipo, ímpeto pra ela? Nunca vi usar em ímpeto. Também não. Se ele tivesse ult, ele tinha matado. Então se ela vai guardar pra tentar matar? Não. Eu vou dar B lá atrás. Ninguém mata, velho. Mas você não tem dano. Esse boneco não dá dano agora. Não é a função dele dar dano agora. Ele vai no blue. Ele vai no blue. Ah, meu senhor. Vai, Seraphine. Não, ela não vai fazer porra nenhuma. Bom, a Seraphine tem TP. Eu deixei um Ard aqui. O Graves tá top. Eu tenho Ignite. Boa, garoto. Ele morreu por causa dos minions. Gente, gente. Ah, meu Deus. Claro, claro, claro. Meu Ignite não saiu. O Graves tá top. Meu Deus Eu morri Mas eu salvei a Serafine E é isso que importa Eu pelo menos consegui salvar a Serafine, velho Eu morrendo ou não, bem whatever Meu objetivo é salvar e ajudar as pessoas E não me salvar Sim, ainda bem que a porra do sapo tava vivo, velho Eu achei que eu não ia conseguir coisar, velho Vou ter drag daqui a um minuto A Kay é o Tabote Vou atrás do corpo dela ali Não dá de pegar ela, não Mas aparentemente o Jax ele não liga Foi um bom arauto, vai O Jax morreu, velho Não me pinga, velho Só confia em mim e vai Não é difícil dar auto-ataque, velho A única coisa que você precisa fazer é dar auto-ataque Não é complicado É bem fácil, na verdade Meu Deus A Kay se lutou pra ficar longe de mim e ficou parada Tipo, ela não ficou atrás da menina Se ela tivesse ficado atrás da menina, ela teria matado o resto Mas ela não tava, a Sarah não tava na frente dela ainda Ela tava, tipo, literalmente lá De peito aberto Não tinha ninguém na frente dela É que parece que pegou do lado dela, não, nela Ah, entendi Nossa, ele não me deu dano Vamos sair daqui Sai O que que tá rolando aqui, velho? Não, tu deveria ter lutado um pouco antes, né, fia? Nossa, eu sou exageradamente boa com esse boneco Eu tô jogando muito bem com esse boneco Nossa, que feliz, velho Eu achei que todos vocês iam morrer E você salvou muito assim Só eu morri Mas é o que eu falei Eu tô aqui pra salvar as pessoas Não me salvar As pessoas estando vivas, eu tô de boa Eu cumpri o meu papel Mas eu tô jogando muito de trash, velho Eu tô muito feliz Muito realizada Por estar jogando bem com ele Eu só tenho que começar a prestar atenção Nesse negócio das almas dele Eu não presto atenção quantas almas eu pego Quantas almas eu tenho Eu não presto atenção nisso Obviamente que erros sempre vão acontecer, né, mano? Mas é errando que se aprende Se a gente não der a cara tapa pra tentar A gente nunca vai saber se a gente consegue Não pegou Que mentira O maior inimigo do trash Os minions Os minions Eu vou dar essa cegueira desse boneco, velho Ah, não Meu Deus, velho Eu já peguei o trash Dessa torre 500 vezes Só consigo roucar ela Opa É só pra ela ficar esperta Eu já peguei o que eu tenho